Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer aqui um tutorial pra você conseguir montar na sua buildzinha com dois Arcanifull O que acontece gente? O que seria Arcanifull? Tá vendo aqui, eu tenho energias aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, dez energias, certo? Como eu consegui esses energias aqui? Eu fiz assim, imagina essa conta aqui, tá chegando a dois anos essa conta, certo? Então na Nightwave, na nossa Nightwave, eles dão em vez de quando, o que? Três Arcanos, tá? Pode ver aqui, eu tenho aqui um Graciosidade, seria o Grace, ele dá um três, né? E aqui também tem um Energias, tá vendo? Mais três Pra você montar um Arcanifull, você tem 21 deles Então se você depender pra ter um Arcanifull, né? Um Energias e fazer uma missãozinha normalzinha aqui Eu passaria muitos e muitos meses, certo? Ou, qual que é a outra opção também nossa? É você fazer o que? Aqui na Terra, ó Aqui na Terra, certo? À noite, presta bem atenção Aqui na Terra, à noite, tá? Vai ter uma caçadinha de Eidolon Aonde você vai falar com o Konzo e você vai vir à noite pra poder pegar esse... Caçar os três, né? Os três Boss Que seria assim na nossa... na Terra, certo? E aí você vai precisar do quê? De um Arframe bem buildadinho Vai um Volt, uma 30 ou um Heros Você vai ter que estar maximizado tanto o Fortuna quanto os Cetos, certo? Montar a sua Amp, buildar o seu Teinos bonitinho lá e começar a caçar Eidolon Lembrando que a cada 45 minutos, tá? Quando você vai... se você conseguir matar o Eidolon lá Você pode fazer aí um time bem feitinho Seis Eidolon, cinco Eidolon, certo? Pra caçar os três Só que assim, é uma PTzinha muito bem montadinha Pra isso, vai demorar horas Rapaz, ó, em média, em média Nas minhas duas contas, tanto na Marcia 10 e na Marcia 30 E eu precisei de mais ou menos uns 300 Eidolons São três trios, tá? São três trios... é... são 300 trios capturados Pra conseguir montar o Arcane Full Mesmo assim, tá? Mesmo assim, foi difícil Beleza? Só que acontece, nós, né? Que são uma Eidolon muito baixinha Tô aqui, ó, na minha continha, tá? Pode perceber? Na minha conta vai ser a zero Como eu consigo os Arcanos, né? Na minha conta vai ser a zero Eu precisaria que os amigos me levassem, certo? Aqui pra Eidolon Pra eu poder fazer umas missõezinhas lá Na Terra Tá? Só que é isso Eu vou aí... Eu sou meio... quase mochila, né? Eu vou com uma trilha A gente pega as iscas E o que eu faço é isso, tá? Porque eu não tenho o Teno nessa conta O que acontece? Hoje, tá? Hoje, pra nós, né? Temos aqui Um Arcane Full Tá? Lembrando Que o Arcane Full, tá? Você tem mais o que? Uma reanimação arcana O que acontece? Se você não tem nenhum Arcane no seu personagem Faz uma missão Você pode morrer até quatro vezes, né? Que você não fracassa a missão Com isso aqui, você tem mais duas reanimações Então você pode morrer até seis Que a missão não fracassa Show? Só que o que acontece? A gente tem aqui dois Arcanes muito bons disponíveis E eu vou traçar pra vocês uma rota de como conseguir esse Olha o que legal esse Arcane aqui, ó Fornece mais 25% de resistência a dano durante quatro segundos Ao esquivar Realiza pulos duplos E salto e bala Isso é legal Ele proca bem direitinho, certo? Isso aqui, gente Ele seria qual? Qual que seria o Arcane que substituiria? O Guardian Tá vendo aqui, ó? Ele seria quase um Guardian Tá vendo aqui, ó? Ao receber dano 15 chances de mais 60% de armadura durante 20 segundos É meio parecido, entendeu? Ele tem uma sinergia diferente Mas O que ele faz aqui? Ele te protege um pouquinho também Então esse aqui você tem um Arcane Tá? Guarda praticamente ali Pra usar aqui E aqui Esse Inabalabilidade Novezinho ruim, hein? Olha só que interessante Ao conjurar uma habilidade 20% de chance De que as próximas três habilidades Não custem energia O que isso vai substituir? Em tese, tá? Substituir, tá, gente? O Grace Ao coletar energia 60% de chance De restaurar 150 de energia Pra si e para os aliados Dentro de um raio de 15 metros Isso que é muito bom Certo? Então, assim Pra você ter um Energiaise Full E um Guardian O Energiaise e um Guardian, gente Você vai usar muito em várias builds Então você tá Praticamente Ter esses dois Arcanes aqui pra você usar Como que vai conseguir isso? Então vamos lá Mostrar a rota Pra você fazer isso aqui Bom, a primeira coisa que tem que fazer É liberar uma jornada Tá? Você vai vir aqui, ó Qual jornada? Aqui, ó Pode perceber que na minha contabilidade A zero Eu tenho um monte de jornada Que tá fechada O que acontece? Essas jornadas aqui Eu precisaria de maestria Um, dois, três, quatro Pra fazer Então pode perceber aqui, ó Olha o que eu habilitei aqui, ó Não são muitas, tá? Mas você vai ter que liberar isso aqui, ó O coração de Deimos Tá? Essa habilidade Então o que acontece? Se você tá fazendo aí Fazendo Progressão aqui no Warframe Então eu faria isso, tá? Eu pararia Liberaria o coração de Deimos, tá? E viria pra cá, ó Pra fazer essa missão aqui, ó Certo? Qual missão aqui, ó? Aqui em Marte, certo? Depois você liberou Deimos Você vai vir em Marte E vai fazer essa missão aqui, ó Passagem de Tiana Tu vai fazer o quê? Tu vai conseguir esses cristais Tanto do azul Quanto do vermelho Show? Pegou os cristais O que você vai fazer? Você vai vir pra cá, ó Vamos aqui em Deimos E aí que vai começar a brincadeira Vamos aqui em Necralist É esse NPC que você vai ter Eu faria isso E vou mostrar pra vocês aqui O que se vale a pena ou não Com relação às horas Beleza? Rapaz Se eu criar uma continha do zero de novo Eu vou fazer esse processo Eu vou liberar todo o planeta aqui, né? Pegar e liberar Deimos E aí eu vou só focar nisso aqui Vale muito a pena Vale muito a pena, gente, tá? Ó, viagem rápida Otaque, tá? Então o que acontece? Pegou os cristais Azul e vermelho O Otaque que você vai trocar Esses cristais pelos arcanes, tá? Descubra a Sintrine Beleza? Aqui, ó Tô com 1290 do vermelho E 1360 do azul Tirando aqui a Sintrine E as armas, tá, gente? Tá? O que é importante pra gente? Esses dois arcanes, ó Esse arcanes aqui, ó Eu não posso usar Porque é pra arma primária, tá? Esse também não posso Arma secundária E nem esse Eu foquei Nesse aqui, ó Na inabalabilidade Só que assim, gente Pra você ter Pra você ter aqui Ele full Você precisa do quê? Vamos pegar aqui, ó Certo? Esse precisa de 21 arcanes Beleza? Ó lá 21 arcanes Da 1260 Agora deixa eu fazer uma continha Com vocês aqui E vamos até ver assim Com relação ao próprio Ao próprio Enegeise, certo? Lembrando que esse arcane aí Ele, tipo Ajuda bastante Pra quem não tem Enegeise Show! Vamos lá Uma Enegeise full, gente Vamos aqui, ó Enegeise, tá? Arcane Enegeise Aqui, ó A gente tem aqui Uma Enegeise hoje Tá custando 79 platina, certo? Ó, tá vendo? Um aqui, ó Um, ó Zero de cinco, certo? Vou pegar aqui Um que tem a 5 barra 5 5 barra 5, ó Um, três Aqui, ó Primeiro Primeiro Enegeise 5 barra 5 Tá vendo aqui, ó Certo? Ó O pessoal vende um arcane full Que são 21 arcane Enegeise Por 1.700 platina O que vai dar isso aqui, ó? A gente com desconto full, né? A gente pegou um desconto máximo aí Com 100 reais Você compra 4.000 platina Quer dizer Sai mais ou menos 50 reais Um arcane full desse aqui Agora, peraí Vamos fazer uma continha lá, certo? Lá é quanto mesmo? 1.260? Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar de novo ali São 1.260 Vamos lá A gente precisa de 1.260 cristais Certo? O que acontece? Você fazendo da Horda Até a Horda 4 Presta atenção, tá? Horda 4 Se você fizer da Horda 1 Até a Horda 4 E sair depois A média que a gente consegue ir lá São 100 arcanes Ou 100 arcanes, desculpa 100 cristais Você fazendo a rodada 1 2, 3 e 4 100 na 4 Em média Em média Na missão normalzinha A gente consegue mais ou menos 100 cristais Do azul e do vermelho Show? Então eu vou fazer o que? Eu vou dividir aqui Por 100 cristais Beleza? Então A gente teria que fazer 12 rodadas Até a Horda 4 Certo? Em média Em média A gente gasta 25 minutos Por cada rodadinha dessa Então eu vou fazer Vezes 25 minutos Certo? Então estaria Um total de 315 minutos Vou dividir aqui Por 60, né? Que é o total de horas Em média São 5 horas Vou fazer vezes 2 Beleza? Então mais ou menos, gente Em 10 horas e meia De farm Desses cristais A gente consegue 2 arcane full Vale a pena, viu? Agora eu vou mostrar Um coisinho pra vocês aqui, ó Rapaz, se eu soubesse isso aqui Se tivesse isso na minha época Eu faria O que acontece aqui, gente? Vou pegar pra vocês aqui, ó Essa minha continha aqui Mais C a 0 Exibir perfil, certo? Vamos aqui em estatística Eu tô com 770 horas O que seria mais ou menos Pra mim 10 horas De farm Pra ter 2 arcane full Quase nada Tá? Então vale muito a pena Você fazer isso aqui, tá? E conseguir seus 2 arcane full Deixa eu sair daqui Naquela lista E vou falar um pouquinho Sobre a missãozinha aqui E eu vou dar uma Rapaz, essa Ember Ficou boa, viu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui A build da Emberzinha aqui Pra você fazer isso aí, ó Vai ser bem Gente, você pode ir Com qualquer personagem lá, tá? Vai com o personagem Pra defesa Um Frost Uma Cora, tá? Então eu fiz Essa buildzinha aqui, ó Tá? Então eu tô usando aqui, ó Esses 2 modzinhos Que ele consome menos energia Tá vendo, ó O Fleet Expertise Você pega lá Fazendo o... Esse Over Extender E o Fleet Em Demons mesmo Vai nas missões de captura Você vai instalar as chaves Vamos lá As chaves Aragão, Manco Decompondo, tá? E você põe no seu personagem aqui, ó Essa aqui, ó Deixa eu pôr aqui Equipar aqui, ó Tu vai fazer o seguinte, ó Tu vai pegar Pôr essa chave aqui, ó Tá vendo? Essas chaves aqui Você encontra lá no seu dojo Do seu clã E aí você instala no seu personagem, tá? Ó, vem aqui, ó Equipar, tá? Lembra que isso aqui Você vai equipar E você vai depois tirar, tá? Ó, você pode usar até os 4 se quiser Tá? E você vai lá em Demons Missões de captura Acha o cofre E aí você tenta pegar Esses 2 modzinhos, tá? Beleza? Então eu vou voltar aqui Pra nossa buildzinha Bom, o que acontece? Lembra esse Inabalabilidade? Não sei se você quer falar, tá? O que ele faz? Ó, ao conjurar a habilidade 20% de chance E as próximas 3 habilidades Não custem energia, certo? Então eu vou estar sempre usando aqui, ó Vamos fazer um tutorial sobre a Ember Aperto o 2, certo? Deixa encher aqui Até o talo ali Beleza? Depois disso aqui O que a gente vai fazer? A gente vai usar Depois o 3, certo? Pra tirar a madura do inimigo Gastar um pouquinho essa barra aqui Ela vai consumindo um pouco de mana nossa E vamos lutar Tá? Então você vai ver eu fazendo o que lá na missão Vou usar o 2 Deixa eu encher a barrinha vermelha ali, ó Encheu Aperto o 3 O Fire Blast Tá vendo, ó? Golpei o chão Pra criar uma onda de plasma Incinerador Que derruba os inimigos E tira sua armadura De 50% a 100% Tá? E aqui Nossa ultzinha aqui, ó Que vai dar o dano de fogo ali, ó De 3.725 de dano de fogo e impacto E por segundo O segundo jeito Tirei um pouquinho, tá, gente? Porque eu deixei aqui, ó Tô dizendo aqui, ó Duração Tirou Até, até Eu vou testar depois com isso aqui, ó Mas vai gastar bastante energia, viu? Vai gastar bastante energia Mas eu quero Como eu quero gastar bastante Então vai ser dessa maneira aqui, tá? Aí eu coloquei alcance Alcance E só Tô com 235 de alcance Fechou? Bora lá? Então eu tô usando os nossos 2 A canizinho full Tá? E aí você vai ver Na missão 1zinha Como vai funcionar aqui, ó Você pode fazer qualquer missão, viu, gente? Com qualquer personagem Bom, vou vir aqui, ó Passagem de Tiana aqui Que a gente vai estar farmando Nossos Os nossos cristais Vou fazer duas Vou fazer uma rodadinha E vou mostrar pra vocês aqui Como vocês vão fazer Até onde vocês vão Show? Rapaz, vamos fazer isso aí É Eita Deu Eu fiz aqui, ó Pra você conseguir tudo, gente Aperto 2 Certo? Olha lá Deixa eu encher a barrinha ali Deixa eu matar os inimigos aqui, ó Ó Lembra? Salto bala Já tá trocado lá, ó Evasão arcana Tá vendo? Já trocou Tá vendo? Deixa ele E vou pegando um pouco de energia aqui, ó Vou pegar um pouco de energia ali, ó Eu tô jogando com quem aqui? Temos uma Gara Uma Titânia E uma Mag Tá? Deixa eu encher ali Deixa eu encher ali Deixa eu encher primeiro eu vou colocar Vou apertar o 4 de uma vez Ó lá 3 Ó lá Já deu o negócio ali, ó Ó lá 3 Ó 3 Deixa eu pegar mais energia aqui Ó lá 4 Deixa eu encher um pouco a barrinha ali, vai Ó, tô esperando ali no cantinho encher a barrinha da Embry Tá vendo? Ó lá 69 170 170 Deixa eu encher ela Que é mais fácil, ó 70 80 Tá vendo a barrinha de subir ali embaixo do cantinho? 16 70 90 Agora eu vou começar a usar, ó Ó lá 3 E útil Beleza? Usa 3 E usa ult Ó lá De novo Usa 3 Encheu Enchei, né? Não ganhei muito Usa ult Pode perceber aqui, ó Gente, eu quase não tá gastando Tá vendo? Quase não gasta Fechou? Aí, ó Usa 3 Vamos lá Inabalidade Inabalidade Inabalabilidade Negocinho Ruim, rapaz Viu? Ó, tá bom Aqui, ó O que deixa eu fazer? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui Vou deixar o link, tá, gente? Pra explicar direito e melhor A gente vai pegar os cristais aqui, tá? Pega esse cristalzinho aqui, ó Cada 50 desse aqui forma Um cristal É, forma 5 Pra ganhar 5 Vou pegar aqui Olha, rapaz Tem até um looping no alto ali Vem mais pra cá Fechou? Ó lá Essa primeira parte A gente pega o cristal azul Vem pra cá, né? Pega mais o cristalzinho E vai pegar o vermelho Se não me engano Esse lado aqui, ó Deixa eu ver se é o vermelho Se é o azul Sempre confunda aqui, ó Esse aqui é o cristal Esse aqui é o cristal Azul Esse aqui é o azul, tá vendo? E aqui você vai fazer Essa aqui vai ser a primeira horda Certo? Vou pegar aqui, ó Ó Fechou Lembra, né? Que você, né? Esses dois Esses dois Arcanos, né? Ó Eu salto bala Você proca a evasão arcana, tá? E aí quando você usar Uma outra habilidade Mas não trocou Mas tá bom Show Rapaz, esse aqui Você quebra um galho Tô esperando trocar ali, ó E aí são 10 horda de farm, né? Ó lá Zone power Tô vendo Todas vezes eu não lia ali, ó Rapaz, esse aqui Muito bom Agora foi E você vai pegar Um cristalzinho também Do alto, tá? Ó lá Vou fazer uma rodadinha aqui Até a primeira rodadinha E vou ficar mais tempo Com o pessoal, tá? Mas que o vídeo não ficar extenso A gente para aí Um pouquinho antes Antes de mais nada Eu queria também Convidar você A participar Das nossas lives Na Twitch A partir das 18 horas Tá? Então assim, ó É uma rota muito boa Pra você estar farmando Seu cristalzinho, viu? Seus arcanos também Aqui Eita, rapaz Pega o seu amigo aí Né? Porque você Poxa, não tem um arcane Meu Ajuda demais Aqui Ajuda demais Porque assim, né? Eles A DE viu Assim, com relação Aos jogadores iniciais Que não tem acesso, né? A Aedron Demora um pouco mais Você monta aqui, ó Ó Aí você vai ter uma proteçãozinha a mais Certo? Show Olha lá Tá? Então essa primeira rodadinha aqui, ó É a Horda 1 O que você vai fazer? Vai até a A4 Como o pessoal tá farmando muito a Citrine Que é o novo personagem O que você vai fazer? Vai até a A4 o pessoal, entendeu? Aí você que pode ir com o personagem Pra dar dano Ou Com algum personagem Pra proteger esse cristal Pode ser uma Gara Uma Cora Um Frost, tá? E aí vem com seus amigos aqui, ó E traz ele pra farmar Show? Olha lá Olha lá Então essa aqui, gente Foi o que? A Horda 1 Tá vendo aqui, ó Horda 1 2 3 e 4 Vai sempre até a 4 Na quarta Horda Vai gastar mais ou menos 25 minutinhos Você vai pegar aí seus 100 cristais Beleza? Pegou os cristais Ó Deixa eu apertar o P aqui, ó Tá vendo aqui, ó Já peguei 20 e 20 Certo? Então a gente vai pegar mais ou menos aí Quase 100 cristalzinho Média, tá? Se o tipo for bom Você pega aí 110 Cristalzinho 105, tá? Se o tipo for ruim Você pega as 80 90, tá? Mas Se você vir com os amigos aí Pra farmar Um ótimo, tá? Em média Você vai gastar aí suas 10 horas De jogatina aqui, tá? São 10 horas Não são 10 horas não, viu? São 10 horas Já fez perto isso, tá? São 10 horas fazendo essa missãozinha O legal é você pegar aqui Alguns itens Ó Que interessante que a gente vai pegar aqui Vamos lá Você vai pegar aqui um pouco de crédito Certo? Vai vir um pouco de endo também Vai te ajudar Mófico, sucata e galho E alguns mods também Falou, gente? Deixa eu falar aqui no vídeo Falam seus cristais E conseguem aí os arcanes full Pros seus amigos Leva eles também pra farmar aí Pega os seus amigos aí Que é nobizinho, né? Novinho Ó, vamos lá Vou ajudar você a farmar aí Né? Pega de manhãzinha Bem cedinho Meu, ó Imagina você conversar de manhã Com seu amigo Olha só que legal Dá pra você conversar de manhã Com seu amigo Ó, vamos até a manhã E vamos até a noite Pra você pegar dois arcanes full Cara, dá E dá E dá Falou? É, passou? 8 da manhã Vamos lá ralar Almoça Tá com o café da manhã Vai farmando E um dia, rapaz Em um dia O cara pega dois arcanes full Rapaz, tá ficando fácil O arcanes full Né? Pelo menos pra poder pegar esses aqui Falou, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais Valeu